Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal Ejane Maira. Hoje eu vim mostrar para vocês essa planta maravilhosa que é o antúr. Esses são os que eu cultivo aqui em casa. Tenho eles da flor laranja, da flor branca com detalhes em rosa, da cor vermelha e da cor lilás e também tenho os gigantes que são os da cor rosa. E para os antúrios estarem sempre lindos e floridos assim, você precisa saber de algumas dicas básicas como antúrios gostam de estar sempre úmidos, mas nunca encharcados. Nos dias mais quentes e secos, você pode borrifar suas folhas com água que eles amam e elas ficam sempre lindas. Antúrios não gostam do sol direto para que não queime suas folhas. Você deve deixar eles no sol filtrado ou onde pega uma ótima luminosidade. Quando você compra um antúrio, é importante você fazer a troca de vaso e de substrato. Eles precisam de mais espaço, de nutrientes e adubação. Eu adubo eles a cada três meses mais ou menos com a farinha de osso, ele picar 4, 14, 8 ou esterco bovino ou de aves e lembrando que devem ser bem curtidos para que não queimam eles. Esses aí são os antúrios gigantes, esse aí e o próximo que eu vou mostrar. Olha só, as suas folhas são enormes. Esses são os da flor rosa. E para fazer mudas, pessoal, quando você vê que o vaso está cheio, faça o replante por divisão de toceira, assim você terá várias mudas. Então, pessoal, fazendo isso, essas dicas básicas com os antúrios, eles te agradecerão, assim, sempre lindos e floridos. Se você gostou desse vídeo, das dicas, deixe o seu like, comente aí o que você achou. E se ainda você não for inscrito aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu agradeço a todos vocês de coração. Que Deus possa abençoar a cada um. Fique na paz e tchau! Fique na paz e tchau!